E aí cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho falar de três perfumes da Nuance que eu mais recebo dúvidas. São três perfumes que são relativamente lançamentos. O pessoal me pergunta muito, ah eu compro Fairy, White Rose ou Moria? Ah, qual é melhor? Ah, se fosse você, se fosse comprar um só, qual você compraria? E gente, o gosto muda muito de pessoa para pessoa. É uma linha muito bem feita, são perfumes muito bem feitos, muito bons mesmo, a qualidade, a fixação, a evolução dos perfumes. São realmente muito bem feitos. Então eu peguei os três de novo, porque eu já fiz resenha separada de todos, mas eu peguei os três novamente e vim trazer aqui para vocês. Para falar de novo as características de cada um e como eles se comportam na minha pele, né? Pode ser que na sua pele fique diferente. Então é sempre bom testar, né? Na sua pele e ver o que é melhor aí então para você. Bom, eles têm esses frasquinhos lindos, né? O frasco é muito bem feito, costurado à mão. Então assim, todo requintado, né? Lindo. Vou começar então falando do Fairy, que é o mais vendido, que é o perfume que sempre está esgotado no site. O pessoal sempre reclama, ah, está esgotado de novo, o Fairy já esgotou de novo, né? Desde que foi lançado é complicado achar esse perfume disponível no site, porque ele sempre esgota muito rápido. O pessoal ama esse perfume aqui. Inspirado em Delina, de Parfums de Marley. Delina é um perfume caríssimo, exclusivérrimo de nicho, né? Poucas pessoas têm acesso, gira em torno de 300 e poucos dólares, né? Um frasco de 75 ml. Então é um perfume muito caro. Então o pessoal meio que não consegue pagar tudo isso num perfume, né? É realmente muito dinheiro em um perfume. E aí a Nuance criou o Fairy e é muito a similaridade, né? De ambos os três aqui, mas a similaridade do Fairy é muito boa, né? Aí, gente, tem gente que fala que sente goiaba, que sente um perfume totalmente doce. Em mim ele já ficou algo mais amiscarado, um pouquinho incensado. Embora eu sinto também a baunilha tem um pouquinho. Mas em mim ele não ficou tão doce quanto ficou nas outras, né? Outras pessoas aí que falam que ficou doce. Na minha pele ele foi mais pro lado, assim, do incensado, né? Do amiscarado. Mas é um perfume elegantérrimo, assim, rende elogios. A fixação desse perfume é monstra. Eu tenho uma amiga que ontem comprou os três, né? Chegou os três pra ela. E ela falou que gostei mais do Fairy. Mas também gostei muito do Moriá. O Moriá tem cheiro de boneca e tal. Que ela gosta de perfumes doces. Mas ela falou que gostei mais do Fairy. Então, assim, o Fairy, na opinião, assim, do pessoal, é o melhor, né? Eu gosto muito dele. Mas eu gosto mais mesmo, assim, eu adoro o White Rose. O White Rose, gente, é aquele floral limpo, elegante. Ele é inspirado em Creed. Love & White também é um perfume carérrimo. A Creed é uma marca muito cara, muito exclusiva também. E a Nuance se inspirou, então, nesses mais caros, nesses perfumes que pouca gente, né, pode comprar. Eu sei que muita gente cutuca, né? Fala um ótimo de contratipo e tal. Mas se as marcas não copiassem, gente, eu acho que as pessoas, muitas pessoas, nunca sentiriam nenhum cheiro, né? De como é o perfume. Então, White Rose inspirado em Love & White. Muito gostoso. É aquele perfume sofisticado. Eu sei que esse não vai agradar todo mundo. Ele tem a saída um pouquinho mais verde e muito amiscarado. Muito gostoso, muitas flores. Ah, esse pra mim é o melhor, assim, sabe? A cheira, assim, de nascer cheirosa e projeta, gente. Super fixa muito, muito na pele. Eu adoro esse. Mas o pessoal tem gostado mais do Fair mesmo, tem comentado muito, né, do Fair. Tanto que ele acaba sempre esgotado, ele é um perfume diferente. Então, assim, você vai sair por aí e as pessoas não vão estar usando esse perfume. Não vão reconhecer qual é o seu perfume, tanto esse quanto esse. E vai projetar um cheiro maravilhoso, né? As pessoas vão ficar intrigadas e não vão saber que perfume é, porque o cheiro é maravilhoso. De ambos aqui, são muito elegantes. Eu não acho esse muito doce, não. Mas o pessoal achou, né? Então, deixei pra mim nos comentários, você que comprou o Fair, como que ele se comporta, né, na sua pele. White Rose, como eu tava falando pra vocês, é muito amor. É muito, muito bom esse perfume. O Moriá, já fiz resenha dele também, mas o Moriá é mais em torno da cereja, tá? Esse perfume, ele tem muita cereja, aquela cereja em calda. Ele tem também um pouco de cereja amarga. Gente, que perfume é esse? Eu adorei esse perfume aqui. Ele não é um perfume de fixação muito grande, de projeção muito grande. É um perfume que, às vezes, você vai ter que reaplicar durante o dia. Mas que perfume é esse, gente? Esse cheiro de cereja. Se você curtir cereja, porque eu sei que tem gente que ama cereja e tem gente que odeia. Não pode nem sentir cereja de jeito nenhum. Mas eu sou uma pessoa que ama cereja. Come a cereja, põe cereja no açaí. Cereja, eu amo cereja. E esse aqui, gente, é muito, muito, muito bem feito. Que perfume é esse? Ele é inspirado em Lost Arrow, de Tom Ford. Também é um perfume caríssimo, da linha Private Blend, de Tom Ford. E muito bem feito. A similaridade também, muito boa. São perfumes que estão sendo vendidos a cento e poucos reais, 100ml. E a pessoa fala, ah, é caro encontrar tipo. Gente, mas os originais desses perfumes aqui, né, estão custando aí 1.500, 1.600 reais. Então não é caro um perfume que se parece, que tem uma performance boa, né, que tem uma boa longevidade na pele por esse preço. São idênticos? São 100% idênticos? Não. Não são 100% idênticos. Não tem como nenhum contrato tipo esse. Eu falo, ah, isso eu tô te iludindo. É melhor que o original? Não, também não é melhor que o original. Mas é uma opção muito boa, tá? Pra você que não pode agora gastar 1.500 reais em um perfume, né. Espero que um dia você possa, mas não é todo mundo que pode. Se você pode, Deus continue aí te abençoando que você ganha cada vez mais dinheiro. Mas tem muita gente que não pode, que tá em crise. E agora em janeiro também, né, gente, é muita fome. Tem muita coisa que aparece. Então assim, se a gente conseguir comprar um perfuminho, já tá bom demais. E Moriá, cereja. Cereja em calda, cereja amarga, né. Ele tem cereja amarga e tem cereja. Ele tem várias origens aqui de cereja. Que delícia que é esse perfume. Cheiro de bonequinha nova, como minha amiga mesmo escreveu. White Rose, assim, dos três aqui. Ah, eu gosto dos três. Gente, eu gosto dos três. Mas o meu preferido, assim, pro meu gosto pessoal. Que vocês sabem que eu gosto mais de floral, amiscarado, né. De perfumes mais elegantes. Com certeza é o White Rose. Esse, assim, é muito amor, né. Sempre que eu uso esse perfume, ele projeta, assim, muito tempo. Ele fica projetando muito tempo. É um perfume que eu nem posso usar muito as borrifadas. Porque ele realmente projeta muito. Acaba que até me incomoda se eu usar demais. Ele é fortinho. E ele é mais na vibe do floral fresco, amiscarado. É um perfume bem fresco. Agora tá muito quente aqui. Esses dias tá quase que insuportável, né. De tão calor. Então ele combina muito bem. Porque ele é na vibe, assim, bem fresca, sabe. Assim, é uma saída mais verde e tal. E o Fairy, gente, divide opiniões, né. Algumas pessoas falam que ficou muito doce. Que cheira goiaba. Eu não achei que ele cheira goiaba, né. Tem um tiquinho, assim, do cheirinho mesmo. Mas cheirar goiaba eu não achei. As pessoas estão falando que cheira goiabada e tal. Eu não achei. Em mim ele ficou um pouquinho mais insensado e amiscarado. São notas que também... Se um perfume tem amíscar, o amíscar sempre sobressai na minha pele. É incrível. Então é um perfume que sobressai. Eu coloquei a foto desse perfume no Instagram. E até o Olivier Crespi, que é aquele perfumista super famoso, curtiu, né. A foto desse perfume. Eu acho que é o primeiro, né. Contratipo do Delina, de Parfums de Marne, no mundo, né. Depois agora já tem vários. Mas eu acho que a Nuance foi a primeira. Pelo menos eu pesquisei na época. Não achei nenhuma marca que copiou. E depois as outras marcas vão lá onda, né. Acabam copiando também. Mas a Nuance foi a primeira. E a similaridade, gente, de ambos é muito boa. Não é idêntico. Mas eu diria, assim, que é muito, muito, muito boa, né. E aí tem gente que não gosta de contratipo. Sinto muito. Se você não gosta, não compre. Mas se você gostar, se você não tiver preconceito com contratipo, testa eles. E também já tem gente aí que vem de decante, de contratipo. Não precisa sair correndo. E a Nuance tem aquilo legal que se chama Nuance Comprova. Ela manda pra você o contratipo e manda uma amostrinha do original. Quando chegar na sua casa, você mesmo compara. E vê se não são parecidos realmente. Realmente são muito parecidos. Ah, Lost Cherry, gente. É um cheiro que só de você abrir, assim, a tampa e sentir. Já é aquele cheiro gostoso de cereja. Você nem precisa aplicar na pele. É muito gostoso esse cheiro. Aquelas balinhas mesmo, assim, de cereja, sabe. Minha amiga definiu como um cheiro de bonequinha. E é verdade. É um cheiro de bonequinha, de cereja, de balinha. Muito, muito gostoso. O site da Nuance tá aqui abaixo. A marca entrega, né, pro Brasil inteiro. Tem uma opção imensa, né, de perfumes. Eu adoro a absoluta, que é o WOMA. Eu já até meio que enjoei, tanto que eu usei, né. Numa época. Mas o WOMA de Half Lawrence tem o absoluto, que é bem parecido. Tem muitos aí que eu gosto. Gosto do contratipo do Alien, né. Tem muitos aí deles que eu gosto. Então, lá tem um leque muito grande de perfume. Vocês entrem lá. E se quiser um descontinho a mais, tem o meu cupom, que é carolucas. Tudo junto, tá bom? Os três aqui eu gosto muito, gente. Mas o White Rose é o que mais combina com o meu estilo, assim. Com o estilo de perfumes que eu gosto. Gosto bastante. Mas uso bastante os três. O Moriar é uma delícia. Mas você tem que estar naquele dia que você quer sentir mais cereja. Porque ele é realmente mais cereja. Só assim, em torno da cereja. Uma delícia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim nos comentários o que você achou desses perfumes. Se você comprou, né. E aí vocês trocam informações aí entre vocês, né. Porque aí, às vezes vocês falam. Ah, youtuber, fica falando bem, isso aqui. Mas olha aí os comentários e vê, né. Também tire suas próprias conclusões. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.